Nesta semana vamos te mostrar no Agora Por Aí uma experiência em turismo rural com mini trilhas, gastronomia, contemplação da natureza, aqui no Vivenda Autos da Glória em Encantado. O nosso roteiro de turismo é especial para quem quer fugir do ritmo urbano e busca natureza e ar puro entre vales e montanhas. Para chegar a este destino, percorremos 36 quilômetros de lajado até o interior de Encantado, uma média de 36 minutos de carro. Quem vem de Porto Alegre percorre 150 quilômetros. O Vivenda Autos da Glória é uma propriedade rural particular projetada para o turismo. O local faz parte de um roteiro turístico em criação na cidade de Encantado, mas pode ser visitado individualmente pelos turistas e também pelos amantes da gastronomia. A proprietária do local, Glória Vila, era contadora e tinha uma vida cheia de números e compromissos. Resolveu mudar de vida e de profissão. Transformou sua propriedade em um receptivo de pessoas e com muita criatividade busca alternativas e opções de lazer para os visitantes. Esse bem receber, esse acolhimento vem da família da minha avó materna. Isso ela passou para as minhas tias, a minha mãe era assim, as pessoas sempre tiveram muito acolhimento. E ela nos passou o gosto pela culinária. Então, o prazer de cozinhar, o prazer das pessoas comerem a nossa comida. Na verdade, não fiz nenhum curso específico, eu sou totalmente autodidata, mas a gente viajou muito e eu fiquei uma semana na Toscana viajando e vendo lugares diferentes, pequenos restaurantes familiares. E isso deu uma pegada, disse, não, é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu mudei de profissão completamente, vendi o escritório de contabilidade e passei a me dedicar a isso. E aí eu vou fazendo, experimentando, e as pessoas são minhas cobaias e adoram as experiências, é muito legal, é muito gratificante as pessoas repetirem o prato, afinal que gostaram. Então, isso é uma coisa meio inata, porque vem da família, da minha mãe, das minhas tias. E a gente está levando isso, porque acho que é um legado, né? Então, é preservar isso. Neste destino, você pode fazer uma mini trilha rural. Lá, você encontra três zumbus centenários, árvore nativa do Rio Grande do Sul e dos Pampas Argentinos. A estrutura, construída para o percurso, é rústica e toda adaptada para manter a preservação ambiental. Um momento de reflexão, junto à natureza, ar puro. Algumas árvores têm o cungo rosa. Onde tem o cungo rosa, que é 100% oxigênio, né? Depois de alguns metros de caminhada, o destino é o Poço da Gratidão. Um poço natural centenário, construído pela família de Glória e um local para os turistas. Ele tem mais de 100 anos. Foi feito pelo meu avô. A gente vai limpá-lo agora e colocar uma segurança, né? Que é muito importante. Glória, explica um pouco essa questão do poço. Antigamente ele era usado para o abastecimento de água, né? Exatamente. Hoje nós temos poços artesianos em quase todo o interior, porque em função de várias questões, as águas não são próprias para o consumo, né? Mas até então se tinha o poço da família, era coberto, enfim, e se usava água diretamente para tudo. Para alimentação, para beber, para cozinhar, para lavar a roupa, enfim. Da família dos meus pais, até uns 30 anos atrás, eu não tinha dado esse poço. Depois veio a questão dos poços artesianos comunitários e aí eles foram deixados de lado, mas a gente vai resgatar isso também. O Vivenda Altos da Glória oferece diversos espaços para passar o dia com a família. Há redes para descansar, espaço para o fogo de chão, capitel da Nossa Senhora das Graças, ovelhas, pomar com frutíferas, entre outros atrativos. Toda a propriedade foi adaptada para receber visitantes, mas manteve a autenticidade e a identidade local para quem tem interesse em conhecer o interior do Rio Grande do Sul e a colonização rural italiana. Sempre buscando as memórias, preservando as nossas origens. E a gente tem que ter uma identidade local. O turismo encantado está crescendo muito agora em função do Cristo, mas é importante que a gente tenha a nossa própria identidade. A gente não precisa copiar nada. Nós temos belezas maravilhosas aqui e a gente tem que se envolver e criar a nossa própria identidade, que eu acho que é o mais importante. O espaço, que chama a atenção, é a porta da contemplação. Ela é criativa para quem quer contemplar a natureza e fazer belas fotos. Tem uma visão linda da ponte de ferro que foi restaurada e iluminada em contraste com a ponte que passa os veículos e o rio. Em noite de lua cheia, é procurada por turistas porque a lua reflete no rio, gerando uma imagem perfeita. Um dos atrativos mais procurados do Vivenda Altos da Glória é a gastronomia. Glória é a chefe da cozinha e serve os seus visitantes. É possível ir até o local para almoçar ou jantar em grupos. Basta reservar previamente. A ideia é que o visitante tenha uma incrível experiência gastronômica. Durante o dia, é servido piquenique com produtos coloniais italianos preparados por Glória e Agroindústrias das Redondezas. Gostou deste episódio do Agora Por Aí? Em nosso portal de notícias tem mais destinos para você conhecer no interior do Rio Grande do Sul. Compartilhe com teus amigos. Valorize o turismo local. Um brinde, então, ao turismo no vale. Música 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 Música